Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje, atendendo a uma dica do William, eu vou tratar do conflito em torno da utilização da marca Krav Maga aqui no Brasil. Era Uma Vez o Krav Maga, um sistema de defesa pessoal desenvolvido por Emilie Stenfeld antes da Segunda Guerra, ou no limiar da Segunda Guerra, para defender os bairros judeus da violência antissemita. Posteriormente, esse senhor, que participou da Segunda Guerra, acabou se tornando cidadão israelense e lá transferiu o seu conhecimento para o exército de Israel e, no final das contas, acabou se tornando esse sistema de luta um aspecto da cultura do povo judeu na contemporaneidade, vamos dizer assim. Esse cidadão, Emilie Stenfeld, ensinou o que ele havia desenvolvido para os militares do exército de Israel. Dentre eles, um sujeito denominado Yaron Lichtenstein e, posteriormente, o seu irmão mais ou menos uns 10 anos mais novo, Jacob, ou aqui no Brasil chamado Kobi Lichtenstein, também aprendeu o chamado Krav Maga. Nesse ponto, eu vou colocar uma imagem aqui, da sua esquerda para a direita, o primeiro é o fundador do Krav Maga, o segundo é o Yaron, o irmão mais velho nesse conflito, e o terceiro é o Kobi, o irmão mais novo. Essa passagem inicial é para deixar bem claro que, dos dois irmãos, nenhum é aventureiro. Ambos são praticantes e mestres desse conhecimento marcial com todos os louros. O Yaron recebeu do fundador da arte, ou melhor, do sistema de defesa pessoal, enquanto vivo, o nono dan. O Kobi recebeu o sexto dan. Ou seja, não há aventureiros. Nós estamos falando de dois senhores que efetivamente conhecem o Krav Maga e lecionam o Krav Maga. Isso dito, no Brasil, foi o Kobi que introduziu, e há quem diga até na América Latina, que introduziu esse conhecimento. E já na década de 90, o pedido foi em 91, a concessão foi em 93, ele conseguiu o registro da marca Krav Maga. Nesse ponto, eu vou pedir licença para falar um pouquinho sobre o direito das marcas. No Brasil, a proteção da marca depende de registro no INPI. Uma vez concedido o registro, exceto no caso de marcas de alto renome, a proteção se dá dentro de certas classes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, dando um exemplo disso, e busquei no INPI a marca Catavento, e apareceram uma série de produtos e serviços diferentes com a mesma marca e de titulares diferentes. Isso é um exemplo do, vamos dizer assim, princípio que rege a proteção da marca, não só no Brasil, mas em geral, que é o princípio da especialidade. A marca é protegida dentro de classes específicas. Essa marca, Krav Maga, que foi registrada em 93, na verdade o COBE atua por meio da Top Defense, que é a pessoa jurídica da sua academia, imagino, conseguiu o registro. Mas aí vejam só, na classificação brasileira à época, o registro foi concedido na classe 40. E em que exatamente consiste a classe 40? Aí está. Esta classe compreende serviços não previstos nas classes 36, 37, 38, 39, 41. Então vejam, havia seis classes para serviços e a classe 40 era aquela classe para os serviços que não teriam sido mencionados nas outras classes. Ocorre que na classe 41 há a menção, vou colocar aqui de novo, há serviços de ensino e educação de qualquer natureza. A marca do COBE, contudo, foi registrada na classe 40, com a especificação do item 75. Vou voltar a imagem aqui. Item 75. Serviços de Estética Pessoal. Então estávamos assim. O COBE havia conseguido, por meio da Top Defense, o registro da marca nominativa Krav Maga para a classe 40 de serviços, item 75. Até que o seu irmão, Yaron, veio lhe fazer concorrência no território brasileiro. E com isso, a Top Defense e o COBE propuseram uma ação com o objetivo de proibir que o Yaron e suas academias utilizassem a marca Krav Maga. Então nós temos uma ação que teve como autor o COBE, a Top Defense, e que foi proposta e tramitou na sexta vara de direito empresarial da comarca do Rio de Janeiro. Justiça comum, Justiça do Estado. Inversamente, ou por outro lado, o Yaron também propôs uma ação contra o COBE e agora com o objetivo de anular a marca registrada no INPI. Uai, Cláudio, mas anular a marca em razão de que motivo? Qual o argumento? O argumento é o seguinte. O artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 1996, prevê, no seu inciso VI, que não podem ser registradas as marcas que se utilizam de sinais ou expressões comuns, vulgares, meramente descritivas, necessárias. Do que eu estou falando? No caso, a expressão Krav Maga é a descrição de uma espécie de luta, de um sistema de luta. É o mesmo que eu dissesse Karatê. O Karatê é referente a uma espécie de luta. E aí, uma outra pessoa que porventura também lecionasse Karatê ficaria proibida de usar a expressão? Deixa eu dar um outro exemplo. Eu quero registrar uma marca pra vender caneta. Qual vai ser minha marca? Ah, eu quero a marca caneta. Percebem que se essa marca for registrada, isso vai suprimir da linguagem a expressão caneta e outras pessoas não poderão vender e usar a expressão caneta? Por esse motivo, marcas descritivas que meramente descrevem o que se quer veicular, vender, comercializar, são de registro proibido. Artigo 124, inciso 6. Talvez alguém pense assim, ô Cláudio, mas essa lei é de 96? O registro foi feito em 93. Verdade. Na época também não se aceitava registro desse tipo de marca. E aí, mais uma vez, talvez alguém questione. Ah, mas não aceitava, mas aceitou. Em 93, isso foi o próprio INPI que falou no meio das ações. Em 93, não existia esse acesso a computadores como nós temos hoje. Em 93, mal se falava de Krav Maga no Brasil. Então, os técnicos do INPI efetivamente não sabiam exatamente o que significava Krav Maga. Pois bem, aí o Yaron, vou começar por essa ação, propôs uma ação na Justiça Federal para tentar anular essa marca. Por que na Justiça Federal? Porque pela lei de propriedade industrial, a ação que tem por objeto a anulação de uma marca tem que contar com a participação do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é onde as marcas estão e são registradas. O INPI é uma autarquia federal com sede no Rio de Janeiro. Então, se você quiser propor uma ação para anular uma marca, você vai propor, tendo como réu o titular da marca, mas também o INPI. E isso vai tramitar na Justiça Federal no Rio de Janeiro. Foi o que aconteceu. Mas e o resultado? O que acontece nesse caso é que para a anulação de marcas há um prazo previsto na lei de propriedade industrial de cinco anos. Vou colocar a lei aqui. Artigo 174. Prescreve em cinco anos a ação para declarar a nulidade do registro contados da data da sua concessão. E artigo 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. Como a concessão do registro aconteceu em 26 de janeiro de 1993, consumou-se o prazo prescricional em 26 de janeiro de 1998. E com fundamento nisso é que a ação de anulação da marca Krav Maga não prosperou. Nem na primeira instância, nem no Tribunal Regional Federal da segunda região e no STJ, o STJ não conheceu o recurso especial. O que é interessante porque você tem uma notícia no blog do, se não me engano, Bernardo Góes, falando STJ entende que Krav Maga é marca e não expressão de uso comum. Que notícia errada que é essa? O STJ não entrou no assunto. O STJ falou assim, ó, tira esse negócio pra lá. Não tem os requisitos necessários pra que seja julgada a ação no STJ. O recurso, então, não será decidido aqui. Foi isso que o STJ falou. Então, beleza, aquela marca registrada em 93 continua valendo. Ah, então, a ação que o COBE propôs contra o seu irmão pra proibí-lo de usar a expressão Krav Maga, então ele vai ganhar. Não. Porque, vejam bem, de novo, as marcas são protegidas dentro das classes específicas, tirando marca de alto renome. A expressão Krav Maga, eu vou até colocar a etimologia aqui, você encontra na Wikipédia, quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada também não terá dificuldade. Krav Maga é uma expressão do hebraico, da língua hebraica, e que significa um contato próximo, uma briga próxima, que, no final das contas, no Brasil, acabou sendo entendido como sinônimo deste sistema de lutas. É uma descrição desse sistema de lutas, independentemente do que possa significar em seu original, na língua originária. Dito isso, a ação do COBE foi julgada improcedente, ou seja, o juiz entendeu que o Iaron pode usar sim, e qualquer outra pessoa que ensine verdadeiramente Krav Maga, pode usar sim a expressão Krav Maga. Ué, Cláudio, mas como isso? Em razão da especialidade. O magistrado entendeu que a marca registrada pelo COBE se refere a serviços de estética. Eu vou colocar aqui a sentença, porque ela é boa no que se refere à questão do princípio da especialidade. Vejam só. Na verdade, constata-se, conclui-se, que os autores, no caso COBE e a Top Defense, detenham o registro da marca Krav Maga. Mas referido o nome, nada mais é do que o de uma luta. De início, fácil concluir-se que, tratando-se de nome de uma luta pessoal, incabível impedir-se que outrem o utilize como tal. Efetivamente, a lei assegura a proteção à marca. Mas, no caso, não se está falando de uma marca, mas sim do nome de uma técnica de defesa pessoal chamada Krav Maga, como poderia ser qualquer outra. O reconhecimento importaria dizer que a prática da atividade desportiva que se nomina Krav Maga somente poderia ser lecionada, praticada ou explorada pela autora ou por quem dela obtivesse autorização. Seria o mesmo que afirmar que a palavra vôlei, que nomina um tipo de esporte ou mesmo qualquer outra prática desportiva, somente poderia ser lecionada com exclusividade por esta ou aquela pessoa. O registro concedido à autora foi para a área estética, aduzindo-se que a especificação dos principais produtos e serviços prestados pelo primeiro autor, top defesa limitada, é para serviços de estética pessoal. Percebe-se na sentença que não foi reformada, que o entendimento foi de que a marca Krav Maga da top defesa, do COBE, é para uma área que não impede que outras pessoas que efetivamente lecionem Krav Maga possam utilizar a expressão. Honestamente, gente, eu no lugar desse pessoal teria registrado a marca Krav Maga primeiro para vestuário, para vender roupa com símbolo Krav Maga e teria registrado também a marca figurativa, o desenho, ou se não, a marca mista. Mas não. E ambos, ainda no INPI, tendo sido esse o resultado das ações, a ação de anulação da marca foi perdida, a ação para proibir o irmão de usar a expressão foi perdida. E ambos, então, tentaram registrar a marca Krav Maga dentro da classe que seria a classe devida, que é a classe 41, pela convenção de Nice. Aí você tem que ambos tentaram registrar, o Iaron tentou registrar original Krav Maga e o Cobb tentou registrar Krav Maga na classe 41. Olha a classe 41. Educação, formação, divertimento, atividades desportivas e culturais. Contudo, para a classe 41, nenhum dos dois conseguiu registro. O pedido do Cobb foi indeferido, justamente por tratar-se de marca descritiva prevista como não registrável no artigo 124, inciso VI da Lei de Propriedade Industrial. Do mesmo modo, o Iaron não conseguiu registrar a marca. Então, vamos sintetizar. O irmão, que já utilizava a expressão Krav Maga no Brasil, registrou a marca numa classe que não é exatamente a de arte marcial ou de esporte e ensino da prática. O outro irmão, que chegou depois ao Brasil, tentou se estabelecer e foi confrontado. Propôs uma ação para anular a marca. Perdeu, porque o prazo já havia sido esgotado. O outro irmão propôs uma ação para proibir que outras pessoas usassem a expressão Krav Maga. Perdeu, porque a expressão é descritiva. Ambos tentaram registrar a expressão dentro da classe devida. Nenhum dos dois conseguiu. Em suma, foi uma luta que não levou ninguém a lugar nenhum. Nenhum dos dois conseguiu aquilo que efetivamente pediu ao judiciário e hoje temos isso. O COBE, a Top Defense, é titular de uma marca Krav Maga, mas que não protege a atividade esportiva ou de defesa pessoal conhecida como Krav Maga. É isso, amigos. Essa é a história desse imbróglio, uma série de ações que não levaram a lugar algum. Mas no final, ao menos nós temos a oportunidade de analisar o caso e aprender alguns aspectos importantes do direito das marcas. O primeiro, a proteção depende de registro no INPI. O segundo, a proteção se dá dentro de classes determinadas. O terceiro, marcas descritivas não podem ser registradas. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez. Espero poder encontrá-los de novo se você é meu aluno da turminha em sala de aula. Se não, em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.